Você me faz dançar Do jeito que você quer Assim vai começar Vem cá, pra cá Fumba, Brasil, Caipirinha Baila Fumba, Brasil Caipirinha Baila Essa menina que panema Pabalando assim Essa menina que panema Quando passa Essa menina que panema Pabalando assim Essa menina que panema Quando passa Mami, the way you move your hips The music popping like this You're out of here in the mid Me vuelve loca Mami, let me know what you feel This is so good, it's so real If you give it up, don't me know Me vão ter foco Um Um, dois, dez Um, dois, dez Zumba, Brasil, Caipirinha Baila Zumba, Brasil, Caipirinha Baila Baila Mãe, o jeito que você rompe as mãos A música está aparecendo assim A sua cabeça está na minha Me torna louca Mãe, deixa eu saber como você se sente Isso não é real, isso é real Se você viverá, domina Me rompe o caca Um, dois, três Um, dois e três Tumba Brasil Caipirinha Baila Tumba Brasil Caipirinha Baila A Habibu da Raja Habibu da Raja Habibu da Raja Habibu da Raja Habibu da Raja